Isso, vem direto. Boa. Vem, 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 vem. Aí assalto. Tiro, tiro. Pontinha do pé. Pontinha do pé. Por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro. Pontinha do pé. Passa por dentro. Isso. Passa por dentro na pontinha do pé, mano. Boa. Boa. Isso aí, Gabriel. Vai. Vitória. Vitória. Mais um minuto. Vai. Vitória. Vitória. Vitória.